Bom dia meu amor Dormiu bem meu amor Deixa eu mostrar a sua roupa do atlético É, fala eu sou galo, eu sou galo Mamãe tá mal ainda né? Mamãe não melhorou Maravilhosa Você tá babando Deixa eu mostrar a roupinha que a vovó trouxe pra você do Brasil É um body, tem uma saia E aí aqui ó, tá escrito o que? Tá escrito o que? Torcida baby Você gosta de uma bagunça, você gosta de uma bagunça né? Ontem eu achei que eu estava melhorando, mas eu não estava Quer dizer, ontem eu estava melhor Mas hoje parece que piorou E hoje não é mais sinusite Minha sinusite tá definitivamente melhor Mas eu tô com o peito muito cheio Muita tosse Difícil respirar, sabe? Parece que eu respiro e o ar não entra Então eu tenho que evitar ficar muito em contato com ela Geralmente quando a gente acorda eu fico grudadinha com ela por um tempo Mas hoje eu deixei ela aqui Estamos a alguns centímetros de distância Não sei se isso resolve alguma coisa Mas Tô tentando evitar ficar muito perto Estive cuidando dela à noite Mas durante o dia não tem como né? Eu tenho que ficar com ela Ele foi levar a Joy hoje pro veterinário né? Pra ver o negócio dela de que vai ter que limpar de novo Abrir, limpar, desinfectar e tal E aí eles tem que sedar Ela fica Tadinha Ela fica tão molinha quando ela volta pra casa Mas não tem jeito né? Fazer o que? Não tem como fazer ela sem sedar Porque senão ela vai sentir dor Tem um pezinho aqui Tem umas perninhas aqui Ai que espenoca Que espenoca Ela acordou hoje com o olho esquerdo todo cheio de... Ai como chama? Esses negocinhos que a gente acorda aqui do lado sabe? Tipo essa craquelinha assim no olho inteiro Ai eu não sei se ela... Será que ela pegou de mim? Alguma coisa? E aí... Sei lá Tomara que não Mas o nariz dela tá normal? Tá respirando normal? Tá mamando normal? Então... Não sei Tomara que ela não tenha pegado gripe Alguma coisa assim no tipo Vou ficar de olho pra ver Que ela vai ficar hoje Tem gente que tá um grudinho hoje Deixa eu cachapê de colo da mamãe Né? Ontem Eu não bebi quase nada de água Quase nada Eu não lembro de ter bebido Dois copos de água ontem E eu tenho que tomar muito cuidado com isso Tenho que prestar muita atenção Na quantidade de água que eu tô tomando Porque senão eu não produzo leite E resultado Hoje de manhã Eu quase não tive o leite Tava montando umas caixas Aí a Melanie acordou Eu vim aqui pegar lá no quarto E quando eu percebi Como eu tava ocupada Eu não tinha percebido Mas aí eu olhei pra janela Olha Que coisa mais linda Olha essa neve Tamanho desses flocos Do nada Começou a nevar Não tava nevando mais cedo E olha Já tá tudo branquinho Não tinha nada de branco mais Porque a neve já tinha derretido toda Caramba Foi muito rápido Que coisa mais linda Eu já falei né Que o que eu mais gosto daqui De Utah É a questão da gente ter as quatro estações Super bem definidinhas E ter a oportunidade De admirar A beleza da natureza Porque É muito maravilhoso Gente É muito lindo É frio? É frio Mas Vale a pena Porque é tão lindo Você olha pra fora Tá tudo branquinho Os flocos caindo Assim Numa tranquilidade Sem pressa Sabe Eles caem Devagarzinho Parece que eles tão Dançando no ar Poético né Mas Sério Eu fico Encantada Encantada Ela dormiu de novo Oi meu amor Ô calequinha Você tá calequinha aqui do lado Tá calequinha Tá nascendo o cabelo Mas caiu quase tudo Só desse lado Do outro lado não O cabelo atrás dela Fica Ó Todo embolado Porque ela passa muito tempo Deitada né Aí todos os dias Eu tenho que Escovar o cabelo dela E desembolar Porque dá nó mesmo Vocês não vão conseguir ver Os nós Tá cheio de nó Só de olhar aqui Eu já consigo ver Mas Não Não dá pra mostrar Dia seguinte Desculpa gente Ontem eu não consegui gravar vídeo Tinha um milhão de coisas pra eu fazer Eu tava muito mal Eu terminei de fazer as coisas que eu tinha pra fazer 11 horas da noite Porque eu tava fazendo tudo muito devagar Porque eu não tava conseguindo respirar direito E quando a gente abaixa a cabeça A gente que tem sinusite Quando abaixa a cabeça Parece que a cabeça vai Explodir E aí hoje Continuo mal Só que a sinusite não tá tão atacada Agora eu tô aí com o peito cheio Muita tosse Eu tosse a noite inteira Falta de ar Pra ajudar Melanie também tá com aquele negócio no olho ainda Ontem ela ficou o dia inteiro Criando casquinha assim Sabe? No olho Não sei o que é Eu falei que ia levar Falei que ia levar ela no médico hoje Você falou pra esperar mais um pouquinho Esperar até amanhã Porque ele acha que não é nada Então Vou esperar até amanhã E pra ajudar ainda mais tem a Joy, né? Que tá Aqui, ó Desesperada, né, Joy? 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 Oi, meu amor O negócio dela A inflamação tá bem pior hoje Ontem ela foi no veterinário Eles deram uma injeção nela Com antibiótico Que vai fazer efeito por duas semanas Se em duas semanas não melhorar A gente tem que levar lá de novo E aí eu tô dando remédio pra ela Parece até que eu tô grávida de oito meses de novo De tão ofegante que eu tô Mas a gente tá dando remédio pra ela A cada doze horas E eu também tenho que passar O... Cadê? Onde que eu coloquei? Chama clorexis E aí eu tenho que passar numa gase E colocar assim Onde tá inflamado Só que eu acho que arde Porque quando eu coloquei Ela ficou louca, 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 louca Eu não tirei o cone dela Porque... Ela tentou até, sabe, morder minha mão Porque eu tava segurando pra poder colocar o negócio E olha que ela nunca fez isso Mas... Deve arder muito Pra chegar nesse nível Dela querer me morder E aí ela ficou desesperada Assim quando eu soltei ela Se arrastando no chão Sabe? Tadinha Tô com muita dó Espero que todo mundo melhore, né? Muito em breve Porque desde segunda que eu tô doente Hoje é quinta E cuidar de bebê doente, gente É uma coisa complicada Porque eu não quero ficar muito perto dela Pra ela não pegar Porque como vocês podem perceber Ela já tá com o olho, né? Lacrimejando E soltando... É... Uma secreção Que eu não sei o que que é Pode ser que ela tenha pegado gripe de mim Ou algo do tipo E essa é a reação que ela tá tendo Não sei E aí ao mesmo tempo Também não dá pra ficar muito longe dela Porque eu tô sozinha com ela Eu que tenho que cuidar, né? O Steve tá trabalhando E... Pra completar Hoje Ela tem um salto de crescimento E geralmente Quando os bebês têm salto de crescimento Eles ficam mais carentes Eles querem mais colo Mais atenção Então é normal que ela queira mais colo Ontem ela já tava mais manhosinha assim Hoje provavelmente ela também vai tá Amanhã E depois de amanhã Então eu tenho que melhorar, gente Eu tenho que melhorar Eu comprei tanta laranja Tanta laranja Tanta laranja Olha só Eu tenho que comer isso tudo aqui Hoje eu vou fazer um peixe também Esse peixe era pra eu ter feito há tanto tempo Eu não fiz Espero que não tenha estragado Porque eu descongelei Comprei blueberries, morango Com bastante fruta Pra ver se eu melhoro logo Nunca vi um bebê que fica tão feliz Em trocar a fralda É sempre assim, gente Toda vez que eu venho trocar a fralda dela Ela fica numa felicidade Numa felicidade Essa língua de folha E essa língua de folha Esse pezinho pra cima Levante o pezinho Levante o pezinho Sou menina Menina Você tá cada dia mais na cara do seu pai Como que pode? Como que pode? Olha Babou na roupa toda Hum? Hum, morou as duas? É É Você vai trocar sua fralda, meu amor? Você gosta? Eu gosto de ficar limpinha, mamãe Eu gosto Gosto de trocar a fralda Eu gosto de tomar banho Hum, hum Eu gosto Ai, que vontade de se esmagar Que vontade de se esmagar Que vontade de se esmagar Minha vontade de se encher de beijo Minha mamãe tá doente Não pode, né? Ai Sempre quando eu vou trocar a fralda dela Eu fico conversando com ela Porque Ela ama Ama Você tá rindo? Ela ama que a gente converse Então O que que a gente vai fazer? A gente vai trocar a fralda A gente vai tirar Essa fralda Toda cheia de sissi Ó A linha tá toda azul Significa o que? Que tá cheia de sissi Que tá cheia de sissi Aí o que que eu faço? Eu pego esses pezinhos Bonitinhos Que todo mundo tá desmudando Eu apago esse pé Levanto Levanto a roupa Pra não sujar a roupa, né? Pra não sujar a roupa E aí a gente vai trocar a sua fralda É muito engraçado Quando ela tá chorando E eu trago ela pra trocar a fralda Eu Normalmente Quando eu deito ela no trocador Ela para de chorar imediatamente Se ela continuar chorando Eu começo a conversar E ela para, gente É incrível Eu começo a explicar Que eu vou trocar a fralda Nossa Nossa Mas essa fralda Tá cheia de cocô De onde veio tá de cocô? Sorte minha Que eu não tô sentindo o cheiro, né? Porque chama Que tá cuidando de seu filho Porque isso aqui Senhor É muito fedorento Ela tinha ficado Quatro dias Sem fazer cocô, né? Eu comentei com vocês E aí quando a gente chegou aqui A gente voltou de viagem Ela fez Porém Eu preciso tirar vocês daqui Peraí Eu preciso pegar o paninho O lencinho Quentinho, gente Que minha amiga me deu um negócio Eu gosto de colocar o lencinho Que aquece o lencinho Mas aí quando a gente chegou de viagem Ela fez cocô Finalmente Só que o cocô não era mais igual Porque antes o cocô dela era bem líquido Agora ele é bem mais Não sólido Mas ele é bem mais grosso Sabe? Como posso explicar? Tipo um caldo de feijão Agora é tipo um caldo de feijão Antes era tipo Uma sopa rala Sabe? E é bem diferente E antes também Não tinha cheiro Tinha cheiro de nada O cocô dela E agora É bem fedorento Só que ela fazia De quatro a cinco vezes por dia E agora ela faz uma vez Tem dia que ela nem faz Ontem ela fez Antes de ontem ela não fez Então Não sei se isso vai Continuar assim Mas acho que é porque O intestino dela Tá mais desenvolvido Enfim Não sei gente Não sou médica Mas Pelo que deu pra perceber Eu acredito que seja isso Você odiava que eu tirava a sua roupa Agora você gosta Você gosta de ficar pesada É cada risada É cada risada Que ela dá Então gente Antes de terminar esse vídeo Eu queria bater um papo aqui com vocês Que eu tô tentando E não consigo Eu acho que é um É um assunto muito delicado Pra muitas pessoas Mas pra mim Eu vejo esse assunto Com muita Muita leveza Sabe? Eu não Não tenho muito Muito problema Com isso não Mas Eu encontrei Uma moça Brasileira Essa semana aqui E eu tava dando Fórmula pra Melanie Ela viu eu dando Fórmula pra Melanie E ela veio falar comigo E aí ela falou Ah você também dá fórmula Pro seu bebê Eu falei Doou Ela perguntou O que que aconteceu com você? É Tipo Por que você Não dá o peito? Né? Por que que você não Não dá o leite materno? E antes de eu responder Ela falou assim Eu não tô te julgando Nem nada É só porque Eu também tenho que dar Fórmula pro meu bebê E muitas vezes As pessoas me olham Com estranheza Ou com preconceito Como se Eu não quisesse Amamentá-lo Como se Fosse uma Uma escolha minha E aí eu fiquei Pensando né Tipo E se For uma escolha sua? Sabe? E se você Não quiser Alimentar O seu bebê Com leite materno Seja qual for O seu motivo É um direito seu Sabe? Tipo Cada um sabe O que é melhor Pra você E principalmente Pro seu Seu bebê E eu acho que Eu nunca julguei ninguém Por dar fórmula Ou por Amamentar Porque eu acho Que cada um tem O seu motivo Pra Pra fazer suas escolhas Sabe? E aí Quando ela me perguntou isso Depois eu fiquei pensando Sabe? E aí eu respondi pra ela Falei assim Não Eu Eu Dou fórmula Como complemento Eu amamento Mas Infelizmente Como eu já comentei aqui antes Né? Em outro vídeo Eu só Produzo leite No meu seio esquerdo No meu seio direito No meu seio esquerdo Ele secou Ele parou de produzir leite Por mais que eu insistisse Por mais que eu oferecesse Essa mama pra ela Ela puxava Puxava Ficava nervosa Porque não saia leite E simplesmente parou de produzir Tá? Eu não sei porquê Cada corpo Reage de uma forma Né? E a minha experiência É essa Isso foi o que aconteceu comigo Não significa que vai acontecer com você Não significa que vai acontecer comigo de novo Caso eu tenha Tenha outro Outro filho Né? Outro bebê Mas foi o que aconteceu É... Agora Pode ser que tenha sido Uma falha minha Pode Mas eu tenho total consciência De que eu fiz o meu melhor Sabe? Tudo que me foi falado Tudo que me foi orientado Eu fiz Eu fiz o possível Pra poder produzir A maior quantidade de leite Possível pra ela Eu sempre fui uma pessoa Que não bebia muita água E eu tô bebendo muita água Ultimamente Eu bebo pelo menos Pelo menos Três litros de água por dia Porque eu sei que é importante Pra produzir leite É... Tô cuidando da minha alimentação Não tô fazendo dieta restritiva Por mais que eu queira fazer Porque... Ahm... O meu selamento Né? No templo E a cerimônia do nosso casamento Vai ser em um mês E meio E eu gostaria muito de fazer uma dieta Pra perder peso Não estou fazendo nenhuma dieta restritiva Porque eu sei que todos os alimentos São importantes pra ela Então eu continuo me alimentando Normalmente Tá? Não cortei carboidrato Nem nada Eu tô comendo normal Evitando, né? Excessos Evitando muito açúcar E... Paciência, gente É... Eu tô fazendo o que eu acho melhor Pra minha filha E aí eu falei isso com ela Eu falei Eu não produzo leite suficiente Então... Como eu só produzo leite de um lado Não é suficiente pra alimentar ela O dia todo Então eu sempre dou Fórmula pra ela Como complemento E se o meu peito direito Parar de produzir leite Gente, paciência É o meu corpo O que que eu posso fazer A respeito? Nada O que eu posso fazer É dar mais fórmula pra ela Enquanto ela tiver fome, gente Eu vou alimentar ela Seja com meu leite Ou seja com fórmula Pra mim Não faz diferença Sinceramente Eu sei que o leite materno Tem muito mais É... Nutrientes Né? E eu sei que ele é super importante Mas... Se for pra dar fórmula Eu vou dar fórmula Sem peso nenhum Na consciência Sabendo que é um alimento Que foi desenvolvido Especialmente Para bebês Né? Tem fórmula Pra recém-nascido Tem fórmula Pra bebê maiorzinho Tem fórmula Pra tudo quanto é tipo De organismo Do bebê Tem fórmula Que não tem Leite Pra bebês Que tem intolerância A lactose Não tem lactose Né? E... Enfim É... Então se você Que é mãe Tá passando por dificuldade Pra amamentar Não se sinta culpada Sabe? Se você acha que você tem que dar fórmula Dá fórmula Porque o importante É que seu bebê esteja saudável Esteja ganhando peso Esteja crescendo Isso é muito mais importante Do que as pessoas Que ficam olhando E julgando Sem saber O que que você passou Sem saber qual é a sua história Sem saber quais são as suas dificuldades Então não julguem Não julguem outras pessoas Não julguem Mulheres que estão Amamentando seus cílios com fórmula Porque cada um tem o seu motivo Pra fazer isso Tá? Então qual é Hoje Qual é A minha rotina De alimentação Com a Melanie Eu costumo ter Muito leite de manhã E à noite E durante o dia A produção do leite cai Não sei porquê Tá? Mas é assim que acontece Então normalmente Quando ela acorda Meu peito tá cheio E aí Eu amamento ela na cama Ainda Quando ela acorda Ela acorda normalmente Umas oito Oito e meia da manhã E aí eu dou o peito pra ela Quando dá umas onze Onze e meia Meio dia mais ou menos Que ela acorda Que tem dias Que depois que ela mama de manhã Ela dorme mais um pouco E aí quando ela acorda Eu vou Eu ofereço o peito Pra ela primeiro Se eu vejo que não tá saindo Leite suficiente Eu faço uma mamadeira Pra ela De 120ml De fórmula E dou a fórmula Pra ela Lá pras três horas da tarde Ela já vai estar com fome De novo E aí Como eu disse Eu ofereço o peito Se não tiver leite suficiente Normalmente tem Esse horário Normalmente tem Tá? E aí Ela fica satisfeita Com o meu leite Caso eu perceba Que ela ainda tá Com um pouco de fome E eu sei Quando ela tá com fome Que ela começa a sugar Mais forte o peito E não tá saindo leite Ela começa a ficar Um pouco nervosa É como eu sei Que ela ainda tá com fome Tá? Cada bebê Reage de uma forma Mas é assim que É... Que eu percebo Que ela ainda Não tá satisfeita Então como eu sei Que ela já mamou Né? Eu não faço uma mamadeira inteira Eu faço uma mamadeira Com 60ml De fórmula Nas três horas da tarde E dou pra ela Geralmente ela nem toma tudo Ela toma 30ml 40 E deixa um restinho Na mamadeira Eu não costumo guardar fórmula Quando tem muito pouco Se tiver menos de 30ml Eu não guardo Se tiver mais Eu guardo na geladeira A fórmula pode ficar na geladeira Até 24 horas Não fora da geladeira Tá? Tem que ficar na geladeira E quando eu vou aquecer A fórmula pra ela Se for já a fórmula pronta Eu coloco numa panela Que eu só uso pra isso Eu só uso essa panela Pra esquentar a fórmula Esquento bem rapidinho assim Deixo morninho Coloco na mamadeira de volta E dou pra ela Se a fórmula não tiver pronta Eu coloco água Água de garrafinha Porque aqui a gente não tem filtro Coloco água de garrafinha Nunca a água da torneira Coloco a quantidade 60 ou 120 Geralmente é a quantidade Que eu faço E esquento por 14 segundos No micro-ondas Só a água Sem a fórmula E depois eu coloco O pozinho da fórmula E dou pra ela O médico falou Que não tem problema algum Eu só não posso esquentar No micro-ondas Se a fórmula já estiver pronta Porque o micro-ondas Ele mata as vitaminas Enfim O que tem de bom na fórmula A radiação Sei lá As ondas No micro-ondas Matam Bom 3 horas da tarde Quando dá umas 5, 6 horas 5,5, 6 horas Ela tá com fome de novo Esse horário também Normalmente eu tenho leite Tá O horário que eu menos tenho leite Gente É meio-dia Que é geralmente Quando eu sempre dou fórmula pra ela E aí Às 5, 6, 6 horas Eu dou o peito pra ela de novo Quando dá 9 horas da noite Normalmente eu também não tenho leite Então Eu dou o peito pra ela E depois eu dou a fórmula E aí Quando dá Às 11 horas da noite Que é aquela mama mesmo Pra dormir Aí eu dou o peito pra ela de novo Porque aí Geralmente esse horário Eu tenho muito leite Tá Aí eu deito na cama Dou o peito pra ela E ela dorme E ela dorme, gente De 11 horas da noite Até as 8 e meia da manhã É Maravilhoso Então essa é a minha rotina De amamentação com ela Tá Normalmente eu dou duas mamadeiras De fórmula De 120 ml E Conforme for Durante o dia Se eu ver que Ela não tá amamentando o suficiente No peito Eu dou um pouquinho mais de fórmula Mas Ela não costuma beber tudo Quando ela amamenta no peito Ela não Não aguenta beber muito Muita fórmula Mas eu acho importante Até ela Ela soltar Sabe? Quando ela tá cheia Ela mesmo Para De beber Então É É bem fácil Assim Saber quando ela ainda Tá com fome Sabe? E é isso, gente E mais uma vez Não se culpe Tá? Se você precisa da fórmula Dê fórmula Não Não fica com a consciência Pesada É um alimento Que foi feito Para eles Tá? Tem todas as vitaminas Que eles precisam E os nutrientes Inclusive Quem alimenta Exclusivamente No peito Tem que dar vitamina D Se não me engano Para o bebê Vitamina D Ou vitamina C Agora eu não lembro Eu sei que eu dou para ela Eu dava quando eu Amamentava exclusivamente No peito Todos os dias E agora Como ela tá Intercalando com o peito E com a fórmula Eu Eu dou um dia sim Um dia não Então É para vocês verem, né? A fórmula Ela já tem A quantidade de vitamina Então Não se sinta culpada Ok? Eu tive muita, muita, muita Dificuldade para me alimentar No começo Eu sentia muita dor Muita, muita dor E Por mais que a pega Estivesse correta A pele Do meu Do bico Do meu peito É muito sensível Muito, muito, muito Sensível Então doía demais Eu chorava Eu tinha que chorar Eu achava que eu não ia aguentar Mas Quando deu um mês Eu já não sentia mais dor Agora ela tá completando Quase três meses E Quando eu dou o peito pra ela Gente Eu nem sinto Sabe? Tipo Tem hora que eu até esqueço Que ela tava amando Porque eu não sinto Mais Então se você também Tá passando dificuldade No começo Tenha certeza que você tá fazendo Que o bebê tá fazendo A pega correta Mas se ainda assim você sente dor É normal Tá? Tem mulheres que tem realmente mais sensibilidade No bico do seio Então É normal Também não acha que você tá fazendo errado Às vezes você não tá fazendo errado Você tá fazendo tudo certinho É só uma questão de tempo E de adaptação Vai passar Vai melhorar Eu achei que Que nunca fosse passar Mas passou Sabe? E é importante que você tenha pessoas Pra te ajudar Pra te auxiliar Pra te dar Um apoio Porque É bem complicado Você passar por tudo isso sozinha Eu tive minha mãe aqui Minha sogra e minha mãe Pra me ajudar O que foi essencial Por um mês Eu tive Primeiro minha sogra Depois a minha mãe No total Foram quatro semanas Que eu tive ajuda Uma semana Com a mãe do Steve E depois minha mãe chegou Ficou três semanas comigo Então é muito importante Se você não tem ninguém Pra te ajudar Conversa com uma amiga Que já teve filhos Sabe? Sempre tem alguém No seu ciclo de relacionamento Que já passou por isso E é isso Vou terminar o vídeo por aqui Eu falei demais E alguém tá acordando Aqui do lado Ela tá aqui no carrinho Com a Com a girafinha dela Um beijo pra vocês Obrigada por assistir Não se esquece De se inscrever aqui no canal Caso você seja novo E de deixar o seu like Aqui embaixo Que é bem importante pra gente Tchau Oi meu amor Você acordou? Você acordou? Fala Você tá com a sua roupinha de Natal Não é Natal mais Mas você tá usando, né? Que a vovó te deu Né? Né princesa? Que linda Gostosa É